Oh, meus amigos, bem-vindo ao volume 3 da Speed Dicas Duel Hoje na Speed Dicas Duel, nós vamos fazer um desenho bem clássico Eu adoro desenho retorno, cara Puts Lila, desenho da Ana Barbera Pô, já dei a dica Pra mim, são uns clássicos que nunca... Essa é a minha grade, eu comecei a gostar dela Depois que eu comecei a fazer esses tutoriais Eu gosto, isso indica onde eu estou, entende? Indica, eu estou aqui trabalhando na visão O espaço da câmera vai respeitar o que eu estou fazendo Certo? Então eu vou pegar aqui o meu lapisinho Eu adoro, que maravilha Eu gosto de riscar de vermelho, de verde, de azul Certo? E eu vou fazer um desenho aqui Vou riscar bem rápido aí, tá? Eu costumo sempre dizer isso Então, segura aí na cadeira! Então, mais uma vez aí Vocês têm ideia de quem seja esse personagem Esse personagem marcou a minha infância Tá? Como eu falei, interessante você poder ter Aqui, ó Eu posso selecionar se eu achei O corpo dele ficou desproporcional Ficou muito grande Opa, bem melhor agora Pronto Esse aqui É o... Ah, Marinho Não sei fazer a risadinha dele É o Mutley O Mutley Eu sempre achei que era o mesmo personagem Rabugento Mas não é Rabugento é um O Mutley é outro O Mutley é da corrida maluca Pegue o polvo Eu achei isso incrível Eu descobri isso Sério, há pouco tempo Mas na minha infância inteira Eu achei que era o mesmo personagem Então aqui a gente riscou Tá? E eu quero com vocês De novo Segura na cadeira, mano! E eu quero com vocês E eu quero com vocês E eu quero com vocês A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL